Olá a você, olá a todos que estão acompanhando Barra Pesada. O acidente aconteceu neste ponto da Avenida Júlio César. O dia ainda não tinha amanecido, quando o motoqueiro caiu aqui do elevado Gunnar Vingre, que fica localizado entre as Avenidas Júlio César e Centenário, no bairro de Valdecães, em Belém. De acordo com relatos de testemunhas, as vítimas vinham no veículo quando o condutor teria perdido o controle da direção ao fazer a curva, atravessando a grade de proteção e arrancando parte da estrutura de ferro. O condutor da moto morreu no local. Duas mulheres foram socorridas, ainda com vida, e encaminhadas para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A polícia militar chegou no local, isolou a área e chamou a polícia científica, que foi acionada por volta de 5h30 da madrugada e fez a remoção do corpo da vítima fatal aqui nesse acidente no elevado Gunnar Vingre.